Bom dia mercado, está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar na Bolsa nessa terça-feira, hoje é dia 2 de fevereiro de 2016, uma terça-feira extremamente negativa no mercado, não bastasse o movimento de queda das Bolsas Internacionais, que já iria se refletir aqui naturalmente, os balanços trimestrais divulgados por Cielo e Itaú decepcionaram e muito o mercado e as duas ações aparecem entre as maiores quedas do Ibovespa nesse começo de manhã. Vamos dar uma passada rápida nas cotações e também já vou deixar um convite para vocês, quinta-feira ao vivo, duas à tarde, vou estar aqui no InfoMoney TV junto com o João Sandrini, editor-chefe do InfoMoney, para falar sobre a carteira InfoMoney, que teve um ótimo resultado em janeiro e também vamos dar um aparato das perspectivas para fevereiro, tirar dúvidas de investimentos de vocês. Eu vou colocar o link aqui para vocês na tela, deixa eu colocar aqui, mandado para vocês. Voltando para o programa agora, vamos dar aquela passada rápida nas cotações antes de falar das notícias que estão agitando o mercado. Nesse momento, 10 horas e 12 minutos, horário de Brasil, Ibovespa já cai 2,67%. Voltamos a operar abaixo dos 40 mil pontos, nesse momento o Ibovespa opera a 39.485 pontos. O dólar futuro opera com alta de 0,59, cotada a 4,020, 4.020. E as ações que aparecem das maiores quedas do Ibovespa nesse começo de manhã, vamos dar uma atualizada aqui na cotação da tabela. Itaú e Itaúsa caem mais de 6% nesse começo de dia, resultado parece que não agradou o mercado, fica bem evidente no desempenho das ações. Cielo aparece logo à frente como a pior ação da Bolsa, com queda de 5,25%, cotada a 31,60. No ano, Itaú cai 9,2% e a Cielo cai 5,92%. Já aparece também das maiores quedas, CEMIG teve um corte de recomendação, Banco do Brasil e Bradesco, Petrobras caindo com a queda do petróleo no mercado internacional. Bradesparta também aparece junto com o Vale, ou seja, os grandes pesos pesados da Bolsa, o setor financeiro e as empresas de voltar às acomodities, produção de petróleo e minério, aparece entre as maiores quedas, naturalmente o Ibovespa tinha que apresentar essa queda muito forte. Nesse momento, apenas a ação da Metalúrgica Gerdau, a holding da Gerdau, opera em alta, alta de 1,74%, uma alta bem tímida. Além dela, a CSN e Marfriga operam estáveis e as outras 58 ações operam em queda de predominantemente vermelho no mercado. Bom, vamos começar falando de petróleo, que é o que está derrubando as bolsas mundiais. Tirando a China, as ações asiáticas caíram pressionadas pela queda do petróleo e por dados fracos da indústria chinesa, que aumentaram as preocupações com o crescimento global. Alguns analistas disseram que os baixos volumes das operações chinesas sugerem que a recuperação pode ter vida curta. Lembrando que hoje à noite sai mais um PMI, o PMI de serviços da economia chinesa. Isso pode trazer um impacto no mercado amanhã. Ainda sobre petróleo, vem a expectativa negativa sobre os resultados que saem toda quarta-feira. Amanhã vai sair por volta das 11h30 ou meio-dia e meia os estoques de petróleo no mercado americano. E isso vem mostrando aumento a cada semana. Mercado de petróleo, como a gente costuma brincar aqui, é igual ao mercado de bananas. Tem muita oferta de petróleo e não tem demanda. Vai aumentar os estoques e os preços vão cair. E é o que tem acontecido com o petróleo. No entanto, é uma queda que vem desde ontem, com a expectativa de um indicador que vai sair só amanhã. Talvez essa queda, esse motivo seja mais para justificar uma alta não justificável na semana passada do petróleo. Sobre o mercado internacional, vale a pena mencionar que as bolsas europeias estão caindo mais de 1%. Os índices futuros de Dow Jones e S&P e Wall Street, que só abrem meio-dia e meia, já mostram queda na casa de 0,7%. O petróleo cai quase 3% para US$30,73. E o petróleo Brent, que é o negociado em Nova Iorque, cai 3% para US$33. Bom, passando agora para o Brasil, vale destacar um assunto na pauta econômica e outro na pauta política. Na economia, a produção industrial de dezembro de 2015 mostrou uma retração de 0,7% na comparação com novembro. Resultado pior que o esperado, já que os analistas esperavam estabilidade no ritmo de produção. Na comparação com dezembro de 2014, a queda é pior ainda, 11,9% em 12 meses. A queda apresentada pelo mercado, a expectativa era de uma queda bem forte, mas não tão forte assim. Era uma queda de 10,6% que a mediana da pesquisa Bloomberg apontava na comparação de dezembro de 2014 com dezembro de 2015. Com isso, o setor industrial mostrou, em 2015, o maior recuo da história da série iniciada em 2003, na história da compilação dos dados. O recuo foi de 8,3% em 2015, um péssimo resultado para a indústria brasileira. Bom, na pauta política que eu mencionei, o recesso parlamentar terminou. Agora estamos de volta às atividades normais em Brasília. Voltou nessa terça-feira, depois de um recesso iniciado em 23 de dezembro de 2015. Tivemos um belo descanso. Vamos ver como é que os ânimos voltarão no Congresso nessa semana. Já na cerimônia de abertura, os congressistas receberão da presidente Dilma a mensagem do governo defendendo o ajuste fiscal, a reforma da Previdência, a volta da CPMF e uma novidade na pauta, não muito bem-vinda, obviamente, o combate ao Zika vírus. É um assunto que vem ganhando cada vez mais importância, principalmente na mídia internacional. E creio eu que está sendo ainda um pouco negligenciado pela política e principalmente pelo mercado, já que o governo provavelmente vai ter que vir com uma medida emergencial e isso vai ter que passar na frente de qualquer ajuste fiscal, ajuste político e se o governo já está com dificuldade de propor mudanças tendo em vista a fraca base política, qualquer medida emergencial com foco em resolver o problema do Zika vírus pode sofrer um impasse, mas a gente não está falando de queda de PIB, de inflação, a gente está falando de vidas humanas, estamos falando de pessoas que podem nascer com problemas e isso pode trazer grandes problemas sociais e até para um país que vai receber um evento esportivo tão importante como as Olimpíadas agora na metade desse ano. Isso tudo tem que entrar na conta e está sendo um pouco negligenciado pelo mercado ainda. Com isso, dois meses após o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, deflagrar a abertura do processo de impeachment contra Dilma, ela estará lado a lado com seu adversário político hoje no Congresso. É a primeira vez que Dilma irá pessoalmente ao Congresso para entregar mensagem presidencial desde que assumiu o Palácio do Planalto em 2011. Bom, ainda sobre medidas, o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidirá a sessão e disse à Folha de São Paulo que vai colocar em pauta projetos sobre a independência do Banco Central e a liberação da Petrobras como operadora única do pré-sal. Segundo o mesmo jornal, o governo planeja unificar todos os regimes de previdência. Já de acordo com o Estado de São Paulo, os programas sociais devem escapar do corte de orçamento. Hoje também tem um grande evento de ordem sobre a nota de crédito do Brasil. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, se reúne com representantes da Agência de Classificação de Risco, MUDS. O encontro de Tombini e de toda a diretoria do BC será fechado à imprensa e a MUDS colocou o rating do país em revisão para possível rebaixamento em dezembro do ano passado. É a única que ainda não cortou o rating do Brasil, então vale a pena monitorar bem de perto esse evento. Provavelmente a MUDS vai perguntar para o Tombini por que ele manteve os juros se o Brasil precisava dessa alta de juros para controlar a inflação. Obviamente vai ter uma bela conversa aí. O Tombini vai ter que usar uma bela lábia política para convencer a MUDS a manter o nosso rating na nota atual. Bom, antes de passar para os destaques corporativos, vamos dar aquela visitada de volta na Bolsa. Já estou vendo aqui uma ação que ia ser comentada, a Gerdau aparece entre as maiores altas. Muitos amantes e haters da ação apareceram nesta semana, desde sexta-feira, quando a gente soltou a notícia do trade do Wagner Caetano. A ação consegue se manter em alta mesmo com o dia predominantemente negativo nos mercados. Vamos ver até quando, porque o mercado está muito forte para baixo. A Cielo consegue amenizar a parte das perdas. O Itaú continua com o maior queda do índice. Vamos passar para as notícias. Primeiro, para os resultados, vamos começar com a Cielo. A Cielo apresentou um lucro líquido de R$ 852,7 milhões no quarto trimestre de 2015. Parece um ótimo resultado, alto de 6% na comparação anual, mas ficou bem abaixo dos R$ 977 milhões que esperávamos analistas compilados pela Bloomberg. Outros indicadores que mostraram um forte crescimento foram o EBITDA e a receita líquida. Então, o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, cresceu 43,8% na comparação do quarto trimestre de 2014 para o quarto trimestre de 2015, somando R$ 1,33 bilhão, mas também ficou abaixo do esperado, era esperado R$ 1,45 bilhão. A receita líquida também subiu mais de 40%, chegando a R$ 3,06 bilhões na mesma base comparativa. E os volumes financeiros de pagamentos feitos com cartões de crédito e débito por meio das maquininhas da Cielo somaram R$ 154,6 bilhões, um aumento de 7% em relação a um ano antes. Além dos resultados, a Cielo também aprovou uma distribuição de lucros de R$ 540 milhões, dividido em dividendos e juros sobre capital próprio. E ainda sobre o lucro, vale a pena destacar uma métrica bem importante, a margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, desabou 9,8 pontos percentuais para 27,9%, ou seja, ainda é um número bem alto, mas a quantidade de receita que virou lucro caiu drasticamente em relação ao que a gente viu no último trimestre de 2014. Na opinião do Bradesco BBI, a principal surpresa negativa veio das receitas. Além disso, eles foram surpreendidos pelo custo transação de R$ 0,54 no trimestre, superior na comparação trimestral. O JP Morgan Securities cortou o preço-alvo das ações de Cielo, que era de R$ 46,00, para R$ 40,00, mantendo a recomendação Overweight, destacando as condições econômicas deterioradas no Brasil. Bom, preço-alvo de R$ 40,00, a ação nesse momento está R$ 31,80, então tem um belo upside, upside de R$ 9,00, cerca de 30% de alta para Cielo no preço-alvo atual do JP Morgan, mas obviamente o mercado não gostou do balanço. Também tem um pouco do excesso de pessimismo que está hoje deflagrado no mercado, mas se tivesse vindo um balanço agradável, a ação não estaria caindo tanto. Quem também está caindo bastante depois da divulgação do resultado trimestral é o Itaú Unibanco. O banco teve um aumento de 15% no lucro de 2015, somando R$ 23,350,000, o maior lucro da história entre os bancos brasileiros de capital aberto em valores nominais. O pessoal adora criticar quando um banco tem um resultado tão forte no momento de crise, mas nada mais é do que a lição de casa que eles vêm fazendo desde o começo da década, quando eles identificaram a piora nas condições macroeconômicas. E basta ver que Itaú e Bradesco estão tendo bons resultados, que a gente não vê no Banco do Brasil, exatamente porque o governo não adotou as mesmas medidas. O recorde anterior também era do Itaú, quando tinha totalizado R$ 20 bilhões em 2014. No quarto de mês do ano passado, o lucro somou R$ 5,7 bilhões, queda de 4% em relação ao terceiro TRI, mais alta de 3,2% em relação aos últimos três meses de 2014. Além disso, o banco anunciou uma recompra de R$ 10 milhões de ações ordinárias e R$ 50 milhões de ações preferenciais. A recompra começa hoje e termina em agosto de 2017. A ação nesse momento continua caindo forte, queda de 5,5%. Vamos atualizar aqui a cotação para ver se continua essa queda forte. Agora amenizou, está caindo só R$ 4,99, bem distante da queda de 6,3% do começo do dia. Cielo também começa a amenizar, caindo 4,7%. Bom, falamos de coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de Gerdau. A Gerdau subindo 1,84%, abriu com queda de 2,6%, chegou a subir 2,4% e agora opera com alta de 1,4%. Nos últimos sete dias, alta de 18%, o que vale a pena destacar de Gerdau. Ontem a ação subiu 5,56%, fechou a 3,80% e superou com folga os 3,69% que o Wagner Caetano tinha dito que era o divisor de águas do trade que ele montou na siderúrgica. Para quem não lembra da história, ficou tão famosa na semana passada, o Wagner montou uma estratégia em Gerdau. Ele tem uma carteira diversificada, mas queria botar uma aplicação de alto risco e viu uma operação de risco e retorno bem atrativo em Gerdau. É um risco que ele corre relativamente baixo, porque ele tem um stop abaixo das mínimas atuais da Gerdau e viu um potencial de alta de 200% da ação. Para se capitalizar, ele vendeu um imóvel no valor de R$ 400 mil e foi comprando ações da Gerdau e ia terminar as compras quando passasse o divisor de águas em 3,69% que a ação superou no fechamento de ontem. Muita gente reclamou, muita gente falou que não pode dar uma recomendação dessa, mas até no Visão Técnica da sexta-feira que eu trouxe o Wagner Caetano aqui para os estúdios, a gente deixou bem claro que não é uma recomendação e sim uma estratégia feita por um trader que vive de operações na Bolsa. Ele compra e vende ações, esse é o dia a dia dele, essa é a rotina dele no mercado. Então, não é simplesmente para as pessoas seguirem, venderem os imóveis, venderem a sogra, venderem tudo o que tiver para comprar ações. Apenas a estratégia dele, ele via que não fazia sentido ter um imóvel que ele acredita que vai se desvalorizar até o final do ano, também não queria colocar nas ações que ele já tem em carteira, não queria colocar em renda fixa, queria algo com uma relação risco-retorno atrativa aos olhos dele. Por isso que a estratégia faz sentido para ele, mas pode não fazer sentido para o investidor mais arrojado. Mas, pelo menos, para o Wagner, ele está feliz nesse momento, a ação continua em alta, vamos ver se vai chegar no objetivo dele, que é de R$10,00 no intervalo de 18 meses. Vale a pena acompanhar a Gerdau. Bom, vamos continuar aqui nos destaques, passar aqui para a Oi. A CVM deverá abrir um inquérito para reavaliar se houve abuso de poder dos controladores na mal-sucedida fusão entre a Oi e a Portugal Telecom. Notícia do valor econômico citando uma recomendação da superintendência de relação com empresas à superintendência de processos sancionados da CVM. A CVM deve investigar também se existe alguma evidência de que os controladores e diretores da Oi e do Grupo Espírito Santo tinham conhecimento do investimento na Rioforte, diz o jornal, citando uma das recomendações. Para lembrar, a Oi e a Portugal Telecom acertaram uma fusão em 2013. Em julho de 2014, as companhias negociaram um acordo para dar a Portugal Telecom uma fatia menor na empresa, combinada depois da informação de que o grupo português detinha 897 milhões de euros nos papéis da Rioforte. A Oi é uma das grandes perdedoras da Bolsa nos últimos anos. Nesse pregão aparece com queda, vamos pegar o movimento aqui de queda da Oi. Agora está caindo 1,82%. Nos últimos 12 meses já cai 70%. A Oi sofreu muito com esse processo de fusão mal-sucedido. Quem sofreu principalmente foram os acionistas minoritários. Bom, fechando a pauta, vamos falar da Raia Drogazil, a melhor ação disparada da Bolsa em 2016. Nesse momento aparece com alta de 18% no Ibovespa, cai 1% hoje. A Raia Drogazil, que não é de aparecer muito no noticiário, enviou um comunicado ao mercado ontem falando que o Conselho aprovou o programa de ADRs nível 1 da companhia. Com isso, ainda está em fase de implementação, mas eles pretendem colocar recibos de ações negociados no mercado de Balcão, em Nova Iorque. O banco New York Mellon vai ser a instituição depositária e o banco custodiante será o Itaú Unibanco. Para quem não sabe, a DR é um recibo de ação negociado em Wall Street. Então, praticamente funciona como um vale ação. A ação fica custodiada no Itaú. Lá, o estrangeiro pode comprar no mercado de Balcão, em Nova Iorque, um recibo que refere-se à ação da Raia Drogazil. Quando é importante monitorar os ADRs? Em feriado, como vai ter na semana que vem, o feriado de Carnaval. Segunda e terça a Bolsa vai estar fechada, mas Wall Street funciona normalmente. Então, acompanhar os ADRs das ações brasileiras é uma boa estratégia para saber como o mercado deve abrir na quarta-feira de cinzas, já que o desempenho do ADR reflete o desempenho da ação. Bom, fechando os destaques corporativos, vamos ver se tem mais alguma coisa na pauta. Tinha a CEMIG, como eu falei, teve a recomendação rebaixada para a Underperform pelo Itaú. Segundo os analistas, a companhia poderá vender parte de suas fatias minoritárias para reduzir o endividamento. E isso significa que algo do seu potencial de ganho de 25% poderá desaparecer com uma eventual venda, ocorrendo com desconto em relação ao preço justo. O Itaú falou 25%, mas na verdade a CEMIG subiu muito mais que 25%. Só nos últimos sete dias a alta é de 41%, contabilizando a queda de hoje. Chegou a subir mais de 50% nos últimos quatro pregões. Uma disparada que pegou muita gente surpresa. Agora está tendo uma bela correção seguida desse corte de recomendação. Bom, para fechar os destaques, vamos dar uma olhada na Gol. A Gol foi uma das boas ações da Bolsa ontem. Vamos ver como é que ela está hoje. Já abriu com queda de 10%, a Gol voltando à sua normalidade. E já entrou em leilão. Para quem não viu o noticiário ontem, a Gol, nos últimos dois dias, chegou a subir mais de 50%. Sexta-feira foi um mix de euforia, pode ter tido um pouco de vazamento de informação, já que a informação que saiu ontem foi muito importante para a Gol, que o governo estuda abrir o capital das companhias aéreas para o investidor estrangeiro. Isso já tinha sido veiculado em janeiro, não como notícia de jornal, mas por um relatório de um banco, ou foi o Bradesco ou foi o Santana, não lembro qual foi a equipe de análise que fez essa avaliação, mas falou que uma abertura de capital para investidores estrangeiros poderia propiciar uma fusão entre a Gol e uma companhia aérea que opera fora do Brasil. E isso acabaria meio que salvando, entre aspas, a Gol, que vem sendo disparada uma das piores ações do Ibovespa. Aliás, já deixou o Ibovespa esse ano, mas em 2015 foi uma das piores ações do Ibovespa, chegando a cair mais de 80% no ano. É o cenário terrível, alta do dólar, recessão da economia, as pessoas viajam menos e queda na demanda e agora até um problema nos sindicatos de reajuste, enfim. Agora vem até os Icavírus que devem impedir as pessoas de viajarem para cá. O cenário é tempestade perfeita, a gente poderia dizer assim, para a Gol, que sofreu muito na Bolsa em 2015. Teve esse respiro ontem, mas agora já está caindo 10% de novo. Vale a pena monitorar. Bom, de destaque são esses. Vamos dar aquela despedida do Ibovespa. Agora 10 horas e 32 minutos, o programa foi longo. Tende a ficar longo agora com a temporada de resultados, muitos balanços saindo, agitando o pregão. Não é só o noticiário internacional que tem mexido com o Ibovespa. Ibovespa cai 2,16%, bem distante da mínima, chegou a cair 2,75%. Agora a gente está 240 pontos acima da mínima do dia, que foi 39,454. Agora a gente está em 39,695. Mas o dia é predominantemente de queda. Vale a pena acompanhar como vai abrir os Estados Unidos e como vai se comportar o preço do petróleo, que vem o estoque de petróleo amanhã, pode trazer uma volatilidade extra. Tem a reunião do Tom Bini com a Mudes, que pode vazar alguma informação interessante para o mercado. Mas o dia deve ser predominantemente de queda, menos que Itaú e Cielo tragam uma grande novidade para o mercado após a divulgação do balanço, que foi muito ruim. E como eles têm um forte peso no Ibovespa, deve manter o índice abaixo do fechamento de ontem. Já deixo o convite aqui mais uma vez, vou mandar de novo o link para o evento que a gente vai fazer na quinta-feira ao vivo, duas da tarde, no InfoMoney TV, para falar sobre perspectivas para janeiro, tirar dúvidas de investimento e falar do resultado da carteira InfoMoney, que teve um ótimo janeiro. Espero que a gente consiga repetir o desempenho em fevereiro. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho